Só vou mandar um abraço O pessoal manda aqui, o torcedor fanático Manda um abraço para o pessoal de Erechim O Kikozinho lindo e branco Mandou aqui Gente, boa tarde Até amanhã às 11 horas da manhã Valeu gente, até amanhã às 11 da manhã Obrigado pela audiência, valeu Não, velha aí, eu não tinha coisa pra falar Pode acabar Pode acabar, como é que você fala isso? Não, para, pode acabar o programa Acaba o programa Até amanhã às 11 horas da manhã Comentário, Rocha, coitado Não vai acabar não